Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acompanhou hoje o andamento do Enfrente o Brasil, no município de Paulista, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. O ministro participou de reuniões com o gabinete da Força-Tarefa do Projeto e destacou os números que mostram a diminuição da violência na cidade desde o início do programa, em setembro. Paulista é uma das participantes do Projeto Piloto de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, coordenado pelo Ministério da Justiça e que conta com ações conjuntas entre União, Estados e Municípios. O projeto também atua em outras quatro cidades, Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, no Paraná e Goiânia, capital de Goiás. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, uma das paradas da viagem oficial de dez dias pela Ásia e Oriente Médio. O objetivo é divulgar o Brasil no exterior e conquistar investidores estrangeiros. Jair Bolsonaro saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de seis ministros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa da cerimônia de ascensão ao trono do novo imperador japonês, na Rurito. Na agenda, também estão previstos encontros com empresários japoneses e até a negociação de um acordo de livre comércio. Depois do Japão, o presidente segue para a China para uma visita oficial nos dias 24 e 25. Nela serão assinados acordos em diversas áreas, como comércio, transportes e agricultura. Ele também participa de encontros com empresários. No dia 26, Bolsonaro desembarca em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para uma agenda que inclui a participação num seminário. No dia 28, a comitiva segue para o Catar, onde haverá assinatura de acordos e encontros com empresários. A última parada é na Arábia Saudita. Lá, Jair Bolsonaro se encontra com o rei e o príncipe herdeiro do país e assina uma série de acordos. Os países da região são grandes compradores do agronegócio brasileiro e também há muito boas perspectivas de exportação de material de defesa para a região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Ásia é a região mais dinâmica da economia mundial. 40% das exportações brasileiras foram para os países desse continente. Hoje, o Brasil vende produtos básicos e compra manufaturados. A ideia é mudar esse fluxo. Isso envolve promoção comercial, mas também envolve isso que está acontecendo na economia, de modernizar a economia brasileira, para permitir no futuro, e aí essas reformas todas que nós estamos tendo com esse novo governo são parte e é essencial para isso. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você.